Ó, agora vamos fazer o negócio certo, só um vai tancar. Ó, eu espero aqui. Eu tô aqui ainda, eu não morri não. Tamo aqui, tamo aqui, tamo esperando. Eu tô esperando vocês, vem! Tá todo mundo morto! Mas vem, vem, dá tempo! A porta tá fechada, pede pro porteiro abrir a porta aí. Pepe, já tirei a bela! Pede pro porteiro me esperar aí, ó. Ah mano, tinha uma chata na minha cabeça, vocês são tudo arrombado, cabadei arrombado mesmo. A gente morreu, filha da punta. Ô rato, ô rato, você aguenta tancar esse bicho aí, rato? Claro que eu aguento, nego, é só blindão, porra. Então põe o rato pra tancar, eu fico do lado batendo. Eu toco, eu toco! Cadê o Drizzy? O Drizzy subiu, velho. Eu tô chegando aí, spawner longe pra caralho. Eu toco, mas o Stern tem que ir na hora. A porta tá fechada aqui, ô ratão, manda o porteiro liberar o acesso aqui, cara. Não, a gente abre, a gente abre. Calma, 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 segura, calma, segura. Ratão, você tá aí? Você tá lutando, rato? Não, eu morri. Então vamos, então vem todo mundo, vamos esperar, vamos esperar. Calma, 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 eu to chegando, senão a porta vai fechar, viado. É, espera. Espera, aperta, 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 aperta. E como que abre a porta agora? É só clicar. Vai rato, vai rato, vai rato, vai rato, vai rato, vai rato, pra cima. Abriu, abriu a porta da esperança. Calma, calma, vamos no menorzinho primeiro, vamos no menorzinho primeiro. Pera aí, eu vou puxar ele, vou puxar ele, não vai não, vai não, vai não. Deixa ele vir, deixa ele vir, deixa ele vir, deixa ele vir, boa. Ele tá congelado, aproveita pra bater. Não, não, calma, calma, deixa ele vir, deixa ele vir. Carai, rato é muito afobadão, mano. Não sou afobado não, to chamando o bicho, pô. Tô eu tancando aqui, rato. Rato, não foge, rato. Alguém tira uma coesta dele. Pera aí, pera aí, não, ainda não, ainda não. Não vou lá tancar e segurar ele lá, hein. Pode agora, agora pode. Bora, vai, ratão. Ratão, o bicho fugindo ratão. Ah, vai bomba, cuidado com a bomba aí, mano. Essa porra tá me batendo, rato. Agora vai, agora vai, agora vai. Tá todo mundo no show batendo nele. Socorro, me salva, me salva, me solta. Ah, meu cu. Desce com medo, desce com medo. Matei. O cara aqui, o cara aqui batendo no rato. Arrombado, arrombado. A bomba, bomba, bomba. Ah, não, 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 não. Ah, não, 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 não. Ele tá em mim, ele tá em mim. Sai, sai. Tá em mim, tá em mim. Eu não tô vendo nada, de que vocês tão fugindo? Ele tá no estéreo, ele tá no estéreo, bate no bicho. Fica parado estéreo, caralho. Ele tá tirando um monte dessas bombas do cu, gente. Agora que eu vi que é isso. Corre! Que me ajuda, caralho. Vai, 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 vai. Ele pulou e bate. Ele tá no rato, ele tá no rato. Vai, o rato tá parado. Depois eu vou chamar ele, eu ver ele. Pera aí. Ele foi o estéreo, ele foi o estéreo. Vem, vem, vem. Tá em mim, tá em mim. Matamos. Chamo o Felipe. Matamos, porra. Caralho. Cuidado com essa merda toda aí. Calma, 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 calma. Estéreo, tá pronto aí? Pra curar? Pera aí, pera aí. Vamos puxar uma. Vamos puxar uma só. Uma só, uma só. Vamo. Veio tudo, veio tudo. Vai, 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 vai. Deu ruim, deu ruim, deu ruim. Congelei, congelei. Quem tá tancando? Quem tá tancando ainda aí? Vou transformar a ovelha, pera aí. Tem um me matando aqui, socorro. Matei a sacerdotisa, matei a sacerdotisa. Peguei o loot dela. Socorro, socorro, socorro. Tô semi-morto aqui, segura aí. Deixa eu me curar. Beleza, tô curado. Vamo. Vai, estéreo, foca no ratão. Foca no ratão, vai. Que é ele que vai carregar. Meu Deus do céu, esse cara é muito forte, mano. Morreu. Aqui, ó, no meio da gente tem um. No meio da gente tem um. Tem um aqui, ó. Tem um aqui, ó. Morreu, morreu. Bora. Vai, estéreo, cura ele, cura ele. Ajuda o rato, ajuda o rato, ajuda o rato. Eu tô apaixonado por esse jogo, na moral. Vou passar meu pau nesse teclado. Ainda não, tá. Espera acabar aqui então. Tua coisa que eu quero é jogar com você sabendo que você tá passando o seu ponto, claro. Boa caralho, boa caralho time. Ó o minerador aqui, ó. Preciso de ajuda. Estou sem alcance. Eu vou recuar, vou recuar, vou recuar. A espada eu passei porque eu não uso e a pedra eu passei porque quem mais é de... Eu passei os dois. Eu passei os dois. Na moral, dá pra me ajudar aqui? Vamo, vamo ratão. Bora, vai. Vai, rato. Puxa lá, puxa lá, rato. Puxa a treta aí. Pera aí, pera aí que eu... Vai, congelei. Boa. Calma, ó, ó. Mais um portão do Pinto aí, hein. Cuidado. A massa eu vou pegar porque eu uso, hein. Vambora, vambora. Vambora, vambora essa porra. Vambora. Ai, meu Deus. Só o casal. Não, só amiguinhos, só amiguinhos, só amiguinhos. Vamo com calma. Vamo aí. Tô mandando o benzão, viado. Beleza, Drizzi. Ó o Drizzi sozinho lá embaixo. Gente, deu ruim. Deu ruim. Deu ruim. Tô aqui dentro de mim. Vamo aí, vamo aí, rapaz. O meu urubu veio me salvar. Pô, essa sua estratégia de risca foi boa mesmo, Drizzi. Puta vida. Eu vou puxar. Eu vou puxar. Eu vou puxar. Congelei, vai, vai. Vai, vai, vai. Agora, agora, agora. Tá em mim. Tá em mim, Estério. Tá em mim, Estério. Socorro, gente. Socorro, gente. Socorro, gente. Me rila, Estério. Corre, Drizzi. Não para de correr não que ele foi em você. Ele foi em você. Gente, eu tô comandando um bichão. Eu não tô entendendo. Pode crer. Ele roubou o bichão. Ele roubou. Bate, bate nele. Bate nele. Meu Deus, eu não sei. Eu tava batendo rato, caralho. Nossa, eu nasci muito. Me bataram. Eu tinha virado bichão. Virei o bichão. Mas esse bichão tá muito fraco, Ratão. Ele vai explodir, Ratão. Pega o outro bichão. Cadê o Drizzi? Cadê o Drizzi? Eu spawnei lá no início, mano. Lá no início pegou a missão. É que a gente vai segurar aqui. Vai, Ratão. Vai, Ratão. Vai, Ratão. Vai aqui. Tranquilo, gente. Calma, calma. Segura, Ratão. Ratão, olha esse grande aqui, o do meio. O do meio que é foda, tio. Mas acho que ele só vem depois que vai matar todos. Então mata. Mata o último aí. Vai, Ratão. Não, não. Vai, Ratão. Vira esse aqui. Vira esse aqui que a gente vai pegar agora, ó. Ó, o grandão. Ó, o grandão. Vai, Rato. Vai, Estélio. Se prepara aí, Estélio. Não, não. Vai no rato. Ih, fudeu. Ele tá dando em área, filho da puta. Tô metendo barulho. Congela ele. Tô tentando. Tá recarregando aqui. Tá recurando pra ti. Fiz tudo no rato agora. Bora. Cartiu. Ele tá no rato. Ele tá no rato. Quase lá, quase lá. Vai, vai, vai. Vou silenciar. Silenciei. Vai, vai. Ganhamos, Cacete. Foi, foi, foi. Nossa, time. Estão me ligando agora. Agora não. Não, Rato. Bloqueei isso aí, Rato. Rodrigo, você tem que congelar, vai. Caralho, não. Eita, rapidíssimo. Voltei, voltei. Tá com escudo, tá com escudo, Rato. Bora, Rato. Vamo, Ratão. Tá me batendo aqui. Matou meu urubu. Boa, levamos, levamos, levamos. Vai, vai. Ah, o rato tem um aqui, ó. Tem um batendo no rato aqui, ó. Vamo embora. Partiu. Eu viiii. Vem, ó. Tem mais aqui, ó. Tem um fantasma aqui. Vai lá, Ratão. Vai lá, Ratão. Ih, caralho. Você é louco, Lud? Vamo embora, vamo embora. Vamo embora, time. Eu preciso de cura, Stereo. Eu vou me afastar. Ih, eles estão em mim. Eles estão em mim. Não, não, não. Deixe que eu pego, eu pego. Eu tô falando de alcance de você, Pati. Caralho. Pati, filho. Tô chegando, calma. Tô chegando aí, tô chegando aí. Mano, tu tá com a cola aqui com a mulher, que a mulher quer te dar os beijos. Pode voltar, pode voltar. É que eu sou o Tancão, né, mano? Ah, eu não posso. Eles vão no tanque. Eles identificam isso. Eles vão no tanque. Eles vão no tanque. Bora, vai. Eu tô levando também, mas eu tô aguentando aqui. Tá tranquilo. Ó, caralho. Tô pegando essa piranha aqui que fica atirando só de longe. Essa vaca aqui. Tem mais um aqui, ó. Ó, caralho. Boa time. Que coisa linda, velho. Agora você tá com a Aure aí. Aí, ó. Mais um, mais um, hein. Não, não, não. Volta, 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 volta. Deixamos o item aqui, ó. Deixamos o item. Deixamos o item. Tem baú de item ali, ó. O objetivo é só porra lutear, caralho. Podre esse, seu louco. Ih, tem um cara invisível aqui. Ó, mano. Quando tiver linho, manda pra mim, mano. Eu provoquei. Eu provoquei. Ele tá em mim. Ele tá em mim. Relaxa. Escudo não me interessa. Eu não quero também, não. Passei. Escudo me interessa, hein. Estério, pega pra desencantar, velho. Tudo te interessa, porra. Tudo certinho, mano. Ah, o ratão, tudo interessa a ele. Dá pra usar escudo. Ratão todo ganancioso ali. Ó. Ah, se é pra vender, então eu vou pegar tudo também, seu arrombado. Não, não é. Eita, porra. É muita gente. Pega um por um. Pega um por um. Ó, fica longe dessa bola vermelha aí. Sai dentro da bola vermelha. Eu achei. Sai, sai. Tô aqui, tô aqui. Sai dentro da bola vermelha. Não, pode ficar longe aí. Eu quero tudo. Ah, eu tô no meio aqui, ó. Toma aí, vem, Estério. Me tanca aqui, Estério. Tchau, partiu, partiu, partiu. Tem um papagaio aqui, o papagaio. Tem uma aralha azul aqui. Virou rio. Virou rio. Virou rio. Por isso que o Johnny tem desespero. Caralho aqui, mano. Ó os piratas aqui. Ó os piratas. Pega o David Johnny. Caralho, os papagaio não saem correram, não? Não saem correram, não, ratão. Ô, eu caí aqui. Alguém caiu na água. Ah, o rato. Calma, rato. Você tá puxando todos os bichos, filha da puta. Ô, eu já tô aqui no barco. Cadê vocês? Tamo pela ponte, tamo pela ponte. Cairdry, você tá mesmo lá no barco? Ah, vai morrer lá. Ó os papagaio. Ó os piratas. Ó os piratas. Tá correndo os piratas. Iiiiiiii. Me escondi aqui na água, viado. Ih, eles pegam embaixo da água também? Como assim? Não vou passar ali nada. Caralho, meu golpe não tá usando aqui, velho. Ah, esse meu golpe não gasta aqui, caralho. Vambora, 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 vambora. Eu preciso de cura. Eu vou morrer. Caralho, chegamos no navio do David Jones aqui, porra. Eu preciso de ajudar. Eu preciso de ajudar. Eu vou ter que correr. Volta, Patip. Volta, senão fica foda. Cai na água. Puta, agora fodeu tudo. Ih, mas fodeu. Eu voltei pra cidade aqui, mano. Ah, na moral. Meu espírito. Tô com a bala de canhão. Só deu papo. Como é que você voltou, Estério? Os caras bateram em você aí, ratão. Você tá vendo, né? Vai, Patip. Mas eu for morrer. Vai, Estério. Você consegue me curar? Mano, acho que bugou. Porque o meu espírito spawnou aqui na cidade, mano. Mas tenta ir até seu corpo. Como é que você fez, Estério, pra voltar? Na barrinha aí do lado do unicórnio. O I, não é? Localizador de grupos. É o I, é o I. É o I, é o I. Tô chegando, tô chegando. Ô, rato, pega um teleporte aí, ratão. Edris, fala com o anjo. Fala com o anjo. Eu falei com o anjo, ele falou que vai me fuder, que eu vou ficar com 7% do meu c... É verdade. Isso aí eu encontro esse fone. Parece um 13, né, mano? Não, calma aí, ratão. Cadê o ratão? Ô, ratão, é assim, ratão? Ó, o rato aí, ó, o rato aí. O rato não tem cor, né? O rato já chegou metendo a mão no morto ali. O rato... O rato é muito zelotinho. Já chegou metendo a mão no morto lá. O rato é muito zelotinho, mano. Vai, 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 vai. Ó, ratão. Olha só, cê viu? Não, beleza. Não, beleza. Vai lá. Não precisa de você, não. Rodrigo, cê falou com o anjo, ele te fudeu aí, te reviveu. Não, já tô aqui, já tô na ponte aqui. Ah, então beleza. Pega o teleporte aqui. O máximo que o teleporte vai é pra ponte do Fargo aqui. Nossa, quando a gente junta em um, hein? Filho da puta, nem respira, viado. Chegamos já! A gente ativou mais um teleporte aqui. Não podia teleportar pra cá. Mas tudo bem, agora foda-se. Caralho, os caras estão mal avançados aqui morrendo. Cadê? Tá todo mundo aqui, tá todo mundo aqui, tá todo mundo aqui. Vambora. Vambora, vambora. Vai, vai na frente aí quem é o da... Ih, eu posso usar o canhão aqui, moleque. Que horror! Eles transformaram o WoW em FPS. Oh, um ignorou a gente aí, foi pegar vocês, hein? Ali, ó. Esse cara aí não tá feliz não, hein? Almirante, hein? Tá pronto? Almirante, Almirante! Vambora, vambora! Vambora! Ele vem, 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 vem! Vambora, vambora! Ainda não posso lançar. Vambora, aguenta aí, aguenta aí. Eu tô batendo nele empacalado também. Não, tem que liberar que eu congelo ele. Ou tento, né? Congela ele, congela ele! Congela agora, agora! Isso! Não matamos não, matamos não! Ele tá invisível, ele tá invisível! Cuidado! Aqui, aqui! Puxa ele! 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 Aqui, aqui, aqui! Apareceu, apareceu! Ele me matou! Pô, se ele matou o rato, a gente tá fudido! Não, matou não, matou não, matou não! Pode vir! Ratão! Ratão! Eu tô tirando 5 de dano dele, mano! Eu tô fudido! Eu tô tirando só na base dos 100 aqui! Fugiu de novo, calma! Fugiu, fugiu, fugiu! Segura! Ó os Elemental dele! Mata os Elemental! Mata os Elemental! Segura que eu vou chegar pesado nele! Eu vou chegar pesado! Ó, ele voltou, ele voltou! Ele tá em mim aqui, ó! Tá em mim aqui, ó! Não dá pra congelar ele, velho! Caralho! Ah! É porque diminuiu 70% do meu ataque com o bagulho de eu reviver lá, mas... Puxa, quanto tempo você vai ficar com isso aí? Vem, 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 vem que eu tô aguentando aqui! Ó, ele soltou os Vapor de novo aí! Ó, o Vapor aí, ó! Vapor aí! Vem cá em mim! Eu tô aqui, ó! Eu tô perto de vocês aqui pra puxar a treta, mano! Tá não, tá não! Tá em mim essa porra aqui! Fala pra mim onde é que ele tá! Estério! Me ajuda, estério! Só corre pra casinha aqui, mano! Só corre pra casinha aqui! Dá pra escolher dentro e não pega! Fala pra mim onde é que ele tá que eu vou atirar com o canhão aí! Puxa pra mim! Puxa pra mim! Puxa pra mim! Nossa, minha barrilada é muito forte, tio! Na moral! Puxa pra mim que eu tô com o canhão, porra! Aê! Põe demais! Matamos! 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 Porque olha só quem tá com o canhão aqui, viado! Eu não quero esse item não que eu não uso! Passei! Fala aí! Eu quero! Fizemos mais uma missão ali, ó! Eita! Apareceu mais uma, malandro! Capitão Biscoito, pô! Capitão Biscoito! Ih, vamos brincar de Shrek agora? Ele tá por aqui! Tá por aqui no barco ainda! Aqui, 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 ó! Aqui, aqui, ó! Eita, eita, eita! Cadê o Capitão Biscoito? Eita, porra! Ele se jogou numa bacia! Calma aí! Ih, ele quer fazer uma sopa pra nós! Arrebenta, mano! Arrebenta! Gente, é assim, ó! É assim que mata ele, pessoal! Estão vendo que ele tá lançando comida pra gente, né? Sim, ele tá fazendo uma sopa pra nós! Tô batendo mesmo assim! Caguei! Ih, eu comi! Fiquei com dor de barriga aqui! Me ajuda! Só o Driss ali, ó! Verde! Ó, o estômago do Driss ficou no chão, viado! Cê é louco! Ah, é! Capitão Biscoito! Capitão Biscoito é um peso! Acabou, acabou! É um molequezinho show aqui, ó! Ah! É, porra! Nível 20! Nível 20! Caralho! Venceu, viado! Really? Foi nossa primeira masmorra aqui mesmo? Ih, eu tô com dor de barriga de novo! Aqui, aqui, ó! Aqui pra entregar as missão aqui, ó! Vem entregar as missão! Entrega pros Goblin as missão que vai dar mais XP ainda, essa porra! Eita, caralho! Aí sim, hein, viado! Que vitória! Caralho, você tem dois níveis, velho! Porra, foi lindo, hein! Eita, porra! Meus queridos! Espero que vocês tenham gostado! Uuuuuh! Peraí, peraí, peraí! Todo mundo dançando! Todo mundo bota andando aqui! Pra eu finalizar, é! Pra eu finalizar, vem todo mundo! Um do lado do outro aqui que eu vou finalizar dançando! Um do lado do outro! Cadê, cadê? Um do lado do outro! Vem, vem, vem! Sou o panda, eu sou o panda verde! Uuuu! Calma aí, pessoal! Assim, ó! Nossa, tá muito lindo! Até o robô tá na dança! Aê, lego! Nossa, mano! Se você quer mais, deixa o seu like! Se inscreve no canal! Descansou! É nóis! Valeu, galera! É nóis! Tchau! 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 Tchau!